Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá de onde ou quando você estiver assistindo este vídeo. Já estamos, depois de uma caminhada matinal, um momento de reflexão dos dias que estamos vivendo, tempo que nós estamos vivendo, chegamos a uma conclusão de que realmente estamos para inaugurar uma nova era. Já muito se fala dessa nova era, uma nova ordem mundial, nova era mundial, etc. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi falar em nova era foi em 1981, eu estava indo fazer uma cruzada na Argentina e atravessando ali entre, parece que uruguaiana, uruguaiana, para a Argentina, eu pude ouvir de um oficial, de um agente da Polícia Federal, Polícia de Fronteira, ali na Argentina, de que estava para chegar uma nova ordem mundial, uma nova era, estava para chegar e que o cristianismo ia acabar. Então veja que não é de hoje, senhoras e senhores, este projeto para destruir o cristianismo, em 1981 esse projeto já estava avançado. Aquele oficial me dizia, aquele agente da Polícia Federal, ele me dizia que quando chegasse esse tempo, então o cristianismo iria acabar, que o cristianismo seria destruído e que o próprio diabo governaria o mundo. Bem, em parte ele estava certo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e não só isso, que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a Bíblia diz que haverá um tempo também, um curto período de tempo, em que Satanás estará com a sua trindade maligna, né? O próprio Satanás, a mestre, o falso profeta, o anticristo, né? E o falso profeta estarão governando o mundo. Estarão governando de sete anos. Não vai durar muito tempo. Só que está havendo uma preparação para isso. A Bíblia nos diz que haverá um controle de todas as pessoas da face da Terra. Então, esse Covid-19, a gente percebe claramente que está sendo uma forma de um treinamento para controlar as pessoas da face da Terra. E, lamentavelmente, nós estamos sendo parte desse treinamento, nós estamos sendo cobaias desse treinamento. A única diferença é que parte dessas pessoas envolvidas no treinamento, nós não estaremos aqui quando o anticristo for governar, porque Cristo vai arrebatar a igreja. Mas, enquanto isso, nós devemos estar atentos para os fatos que estão a acontecer, para as coisas que se passam à nossa volta, ao nosso redor. O que está a acontecer aqui, meus irmãos, senhoras e senhores, está a acontecer. É realmente um plano diabólico de domínio das pessoas. Veja que, quando a gente vai caminhando pelas ruas, vê as pessoas de máscara, estão aí amordaçando as pessoas. Então, veja, com essas máscaras, é difícil a gente falar um com o outro, a gente se comunicar. Então, já não se vê o sorriso de uma pessoa para a outra, porque são as duas máscaras. De que adianta sorrir? De que adianta não sorrir? Então, é essa situação que nós estamos vivendo. Eu, caminhando hoje, seis horas da manhã, depois de terminar o meu devocional, fui fazer a minha caminhada em um parque praticamente isolado, ou pessoas distantes umas das outras caminhadas, e eu percebi que, mesmo fazendo a caminhada no parque, sozinho, a mais de dez metros de distância de outra pessoa, as pessoas continuam com a máscara na cara. É a máscara do pavor, a máscara do medo. Conseguiram estabelecer o medo, estabelecer uma crise na mente das pessoas, e as pessoas já não conseguem raciocinar de que, se precisamos, estar usando de prudência e cuidado com a saúde pública, e usarmos máscara quando estivermos perto de outras pessoas. Mas nós devemos entender que, quando estamos distantes de outras pessoas, fazendo uma caminhada pelo ar livre, no parque, o objetivo é respirar o ar puro e não ficar respirando aquele gás carbônico que a gente mesmo aspira e depois inspira de novo aquele gás carbônico. Então, estão a mordação das pessoas. Nas igrejas, que é limitar a quantidade de pessoas que podem estar reunidas, em outros lugares que estão terminantemente proibidos, hoje eu ouvi a notícia que o presidente Trump está para baixar uma determinação, fechando totalmente as igrejas, impedindo reuniões das igrejas. Então, veja, o objetivo central de tudo isso, para quem ainda não percebeu, é acabar com a igreja, é destruir a igreja, é colocar fim na igreja. Os cultos estão limitados. A dificuldade hoje, no culto, como é que você vai cantar, você vai louvar a Deus em voz alta, no culto, se estamos ali abordaçados? Então, torna-se difícil cantar. Em alguns estados, aliás, na Califórnia, já se emitiu uma lei proibida o cantar nas igrejas, onde há reuniões, onde há cultos, às vezes no estacionamento da igreja, com número limitado de pessoas, e mesmo assim, proibido cantar. Eles sabem o efeito que tem o cantar, o louvor, o cântico, a adoração, em um culto, a importância do momento de louvor em um culto. Aí, então, pronto, bloqueio, não podem cantar. Podem reunir, mas não podem cantar. Então, olha, estão procurando destruir a igreja. Mas, nós sabemos claramente, que quando chegar um ponto sem saída, o arrebatamento vai acontecer. Jesus Cristo vem buscar a igreja. Então, tudo que está a acontecer hoje é preparativo para essa nova ordem mundial, que colocamos aí pra vocês, diversas fotos referentes à nova ordem mundial. Se você for ao Google e colocar nova ordem mundial e pedir imagens ou vídeos, você vai encontrar uma infinidade de imagens aí. Eu selecionei algumas. Vladimir Putin, da Rússia, no canto lateral esquerdo aí, no canto superior esquerdo, Vladimir Putin, da Rússia, ele acaba de passar uma emenda constitucional autorizando que ele permaneça no poder na Rússia até 2036. Veja, isso é uma... Obviamente, há um plano diabólico por trás disso. Então, vão ter que... Isso é a democracia que o povo está querendo. Democracia que alguns senadores brasileiros foram à Rússia para aprender democracia. Com a Rússia, isso é democracia. Forçar uma constituição para poder ficar, permanecer no poder. É a democracia que foram aprender na Rússia. A Xi Jinping, da China, e ao lado do presidente Trump, Xi Jinping foi eleito também na China, agora presidente supremo do Partido Comunista e presidente da China, por um período indeterminado. Agora é Xi Jinping no poder. Então, são os homens se eternizando no poder. Lula aí na parte de baixo, com alguns líderes mundiais do Maranhão, que exatamente falavam dessa nova ordem mundial. O que ele quer é que é o poder para o PT, o poder pelo poder, o poder para o poder estabelecer e ficar permanecemente no poder. E essa crise do Covid-19, nós sabemos que nada mais é do que uma oportunidade para dominar as pessoas através de uma crise, através do medo. O medo está apavorando as pessoas, as pessoas estão se submetendo aos governos por causa do medo. E aí o governo vai e manda uma ajuda, mais do que essencial, mais do que necessária essa ajuda. Mas daí a pouco as pessoas começam a ser grato ao mesmo governo que os está oprimindo, as pessoas passam a ser grato a esse governo por causa dessa ajuda miserável que está recebendo. Então veja a situação que nós estamos vivendo, caminhando para uma nova ordem mundial, caminhando para um final. Mas eu quero dizer aos crentes, nós não estamos aqui para viver com medo. A viver com medo é preferível morrer. Por que viver uma vida de medo, uma vida de pavor, se nós temos uma esperança em Cristo, uma esperança em Deus? A Bíblia diz lançando sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então nosso Deus cuida de nós. Então não há a menor necessidade de nós vivermos uma vida de pavor, uma vida de medo, porque confiamos em um Deus. O mundo caminha para essa situação. E os governos querem um plano mundial para aterrorizar as pessoas, para através do terror. Então aí vem o domínio da mente, o domínio das ações das pessoas. Isso é preparação, senhoras e senhores, para que o anticristo venha e domine o mundo. Então é preciso nós entendermos isso. É preciso a igreja entender que o nosso tempo na face da terra está se esgotando. O nosso tempo aqui está terminando. Jesus Cristo vem e breve. Fica o meu alerta, fica essa minha palavra de ânimo para você. Força, coragem. Deus é quem tem o controle de todas as coisas na mão e o destino deste mundo, na verdade. Está determinado por Deus e não pelo homem. Os homens acham que eles estão levando adiante um plano que vão com este plano conseguir dominar o mundo. A única coisa que eles estão fazendo é preparando o mundo para que o plano divino aconteça, para que o anticristo governe o mundo, porque Deus assim o determinou que vai haver um tempo, em que por um tempo e tempos e metade de tempo. E quando a Bíblia está falando, está falando de ano, por um ano, por mais dois anos e por metade de um ano. Então, um período, um governo de três anos e meio, governo geral. Depois serão outros três anos e meio de opressão, de um governo ferrenho mesmo, destruindo, oprimindo as pessoas. e promovendo os piores sofrimentos. Se acham que essa coisa de coronavírus é todo o sofrimento que você já viu, fique aqui para ver. É só você não seguir a Cristo, é só você não aceitar a Cristo, que você vai sobrar nessa terra para ver o que vai ser sofrimento quando o anticristo dominar. Aí sim é que vai ser sofrimento. Coronavírus não é nada diante daquilo que está por vir. alguma coisa pior está por vir para este mundo sem Cristo, para este mundo que não receberá Cristo como salvador. Mas para aqueles que têm Cristo, algo de bom está para acontecer. É a igreja ser arrebatada deste mundo corrupto e corrupido. E sermos levados para os céus para morar com Cristo eternamente. Que Deus abençoe a todos vocês.